Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver. Valorização de imóvel após rescisão contratual por atraso da obra não gera direito à indenização. Parecer da Anvisa é obrigatório para validação de patente de produtos farmacêuticos. E mais, STJ determina que o Ministério da Cidadania corrija dados que impedem beneficiária de sacar auxílio emergencial. O STJ Notícias começa agora. Entre as mais recentes destacadas decisões do Superior Tribunal de Justiça está a da primeira sessão, na qual o colegiado determinou que o Ministério da Cidadania retifique dados que impedem uma beneficiária de sacar o auxílio emergencial. Atualmente, Luciano é motorista de aplicativo, mas até o ano passado ele trabalhava como cobrador de ônibus no Distrito Federal. Foi demitido no final de 2019 e com a chegada da pandemia do novo coronavírus em 2020, viu as chances de um novo emprego ficarem mais distantes. Luciano precisou recorrer então ao auxílio emergencial pago pelo governo. Estava desempregado, estava sem as coisas dentro de casa. Aí eu dei entrada e foi negado. Sem renda, ele protocolou um novo pedido, mas ainda aguarda a resposta da solicitação do auxílio. A primeira vez eles me negaram, disseram que já tinha alguém da minha família recebendo, né, que é minha mãe lá em Lusiânia, e logo depois eles colocaram agora que está em análise. Assim como Luciano, outros brasileiros também tiveram auxílio negado por erro nos dados do Cadastro Único. Um caso muito parecido foi julgado pela primeira sessão do STJ, que concedeu habeas data para determinar que o Ministério da Cidadania retifique os dados de uma beneficiária no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, para que ela possa receber regularmente o auxílio emergencial pago durante a pandemia da Covid-19. O prazo para apresentar a prova da retificação é de cinco dias. A beneficiária afirma que o pagamento do auxílio foi negado porque constava que ela já recebia valores do Bolsa Família, o que, segundo ela, não é verdade. No Centro de Referência em Assistência Social, ela descobriu que no seu cadastro constavam várias informações incorretas e que até morava em outro município. A mulher procurou a data breve e o Ministério da Cidadania para pedir a retificação dos registros e informar sobre a suspeita de fraude, mas os pedidos não foram atendidos. No STJ, o relator do habeas data, ministro Herman Benjamin, apontou que o Ministério da Cidadania é parte legítima para responder nos autos, pois o Decreto 10.357 de 2020 estabelece que cabe à Secretaria Nacional do Cadastro Único, órgão vinculado ao Ministério, a gestão do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Quanto ao mérito do pedido, o magistrado destacou que o órgão ministerial concluiu que o Bolsa Família, atribuído à beneficiária, foi excluído por suspeita de fraude, o que corrobora as alegações dela. Negado o pedido do prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paz, para trancar a ação sobre crimes em obras da Rio 2016. De acordo com o Ministério Público Federal, a escolha da empresa vencedora da licitação, o consórcio complexo Deodoro, teria ocorrido mediante pedido de propina por Eduardo Paz. O Tribunal Regional Federal da Segunda Região denegou habeas corpus para trancar a ação penal. Daí, a defesa do prefeito interpôs o recurso em habeas corpus ao STJ, alegando que o recebimento da denúncia se baseou exclusivamente em depoimento de colaborador premiado e que o MPF não descreveu concretamente qual teria sido a vantagem indevida solicitada por Paz. Mas, ao indeferir o recurso, o relator ministro Sebastião Reis Júnior destacou que a denúncia está amparada não só na colaboração premiada, mas em documentos como relatório de fiscalização da Controladoria Geral da União e depoimentos de Correios. O ministro citou precedentes do STJ no sentido de que, para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a apresentação de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação, tendo em vista que as provas conclusivas da materialidade da autoria do crime só são necessárias para fundamentar eventual sentença condenatória. Em julgamento na sexta turma, os ministros equipararam informante confidencial à notícia crime anônima e validaram quebra de sigilo e investigação de tráfico. O colegiado entendeu que a colaboração premiada, prestada pelo chamado informante confidencial, pode ser equiparada à notícia crime anônima, considerando que ambas se prestam exclusivamente a noticiar suposta existência de crime e provocar a polícia a realizar as diligências preliminares para averiguar a veracidade das informações. A sexta turma manteve, então, decisão judicial que determinou a quebra do sigilo telefônico de um piloto que, de acordo com os autos, esteve envolvido no transporte aéreo de 459 quilos de cocaína. Ele foi condenado a nove anos de prisão por tráfico internacional de drogas. No pedido de habeas corpus dirigido ao STJ, a defesa do piloto alegou que a decisão que autorizou a interceptação telefônica foi fundamentada exclusivamente na palavra do informante confidencial, figura que não teria previsão no ordenamento jurídico brasileiro. Para a defesa, a colaboração do informante teria sido motivada por desacerto com a organização criminosa e também por vingança, sem que houvesse outros elementos que embasassem a investigação. A ministra Laurita Vaz, relatora do caso, apontou que, segundo as informações do processo, a decisão judicial não foi respaldada apenas na palavra do informante da polícia, mas também em indícios colhidos em diligências, as quais se estenderam por longo período até que foi apresentado o pedido de quebra de sigilo telefônico. Além disso, a relatora ressaltou que o suposto ex-integrante da organização criminosa, ao dar informações à autoridade policial, evidentemente o fez sob a condição de não ter sua identidade revelada. No voto, a ministra Laurita Vaz considerou que a colaboração prestada por informante confidencial pode ser perfeitamente equiparada à notícia crime anônima, tendo em vista os seus objetivos de trazer à tona a existência de crime e dar início às diligências policiais preliminares. Na quarta turma, os ministros entenderam que parecer da Anvisa constitui pressuposto de validade para concessão de patente de produtos farmacêuticos. Por maioria de votos, a quarta turma acompanhou o relator, ministro Luiz Felipe Salomão, para quem o parecer negativo da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, nos casos em que ficar demonstrada a contrariedade às políticas de saúde pública, tem caráter vinculativo e não apenas de subsídio para a decisão do Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. Com esse entendimento, os ministros deram provimento a recurso especial da Anvisa para reformar a acórdão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que considerou que a agência reguladora extrapolou suas atribuições legais ao negar um pedido de patente. O acórdão regional considerou que essas atribuições estão restritas ao exame de potencial risco à saúde. O ministro Luiz Felipe Salomão defendeu que, em se tratando de pedido de patente de fármacos, compete à Anvisa apurar antes da análise do INPI se a outorga de direito de exclusividade. Seja produção, uso, comercialização, importação ou licenciamento, poderá ensejar situação atentatória à saúde pública. O ministro afirmou que, em relação às patentes de fármacos, não se pode falar em invasão institucional por parte da Anvisa, quando a recusa estiver fundamentada em qualquer critério que demonstre o impacto prejudicial da concessão do privilégio às políticas de saúde pública. Na terceira turma, os ministros decidiram que sindicato responde por prejuízos causados por advogado que se apropriou de valores em ação de filiado. De acordo com os autos, o filiado foi ao setor jurídico do sindicato para obter informações sobre o andamento de ação de interesse dos sindicalizados, momento em que o advogado solicitou que ele revogasse procuração anterior e o outorgasse poderes para que fosse solicitado o levantamento de valores na ação. Depois, o filiado descobriu que o advogado havia levantado dinheiro no processo, mas não havia repassado nada a ele. Em primeiro grau, ao reconhecer que houve lesão ao filiado, o juízo condenou o sindicato e o advogado de forma solidária ao pagamento de cerca de R$ 41 mil, além de fixar a indenização por danos morais de R$ 8 mil. O acórdão foi mantido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. No recurso especial ao STJ, o sindicato alegou que não poderia ser responsabilizado solidariamente pela condenação, pois não teria participação no levantamento indevido realizado pelo advogado. A terceira turma do STJ negou o provimento ao recurso especial do sindicato e manteve o acórdão do Tribunal Estadual. O relator, ministro Marco Aurélio Belize, entendeu que, estando configurada a relação jurídica entre o sindicato e o advogado, que foi colocado à disposição dos filiados para prestar assistência jurídica, o ente sindical responde de forma objetiva e solidária pelos atos ilícitos praticados pelo defensor contra o associado. Com isso, o sindicato também terá de indenizar o filiado pelos prejuízos. O comprador não tem direito à indenização por valorização de imóvel após rescisão contratual por atraso da obra. A decisão é da terceira turma. Por unanimidade, foi entendido que a eventual valorização do imóvel não se enquadra como perdas e danos, bem como não significa a frustração de um ganho que ele pudesse legitimamente esperar. Após a incorporadora apresentar novo cronograma de conclusão da obra, com atraso de cerca de 14 meses em relação ao prazo inicial, o consumidor ajuizou a ação pleiteando a rescisão do contrato de compra de dois apartamentos e a indenização de perdas e danos e de lucros cessantes. O juiz de primeiro grau determinou a resolução do contrato e a restituição dos valores pagos pelo comprador. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro manteve a sentença e ordenou também o pagamento de lucros cessantes, com base no preço de mercado do aluguel das unidades prometidas por todo o período do atraso até a data da rescisão do contrato. O relator do Recurso Especial, ministro Vilas Boas Cueva, explicou que, conforme o Código Civil, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes causados por efeito direto e imediato da inexecução do contrato, ainda que esta resulte de dolo do devedor. De acordo com o ministro, não há relação de causalidade entre o prejuízo alegado pelo adquirente e o comportamento da incorporadora. Para o ministro, ao optar por desfazer o negócio, o comprador preferiu receber a integralidade dos valores pagos devidamente atualizados, a aguardar uma eventual e incerta valorização futura dos apartamentos prontos. Em outro julgamento, o colegiado decidiu que o cancelamento da distribuição do processo dispensa citação ou intimação da parte ré e que a extinção do processo, sem resolução do mérito, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Os entendimentos foram aplicados pela terceira turma ao dar provimento a recurso especial que pedia a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais para isentar um corretor de imóveis do pagamento dos ônus sucumbenciais em virtude do cancelamento da distribuição de um processo por falta de recolhimento das custas iniciais. A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito em razão da ausência de recolhimento das custas iniciais e condenou o autor a suportar os ônus da sucumbência. O corretor de imóveis apelou da decisão, mas o Tribunal de Justiça de Minas Gerais indeferiu o recurso. Segundo o acórdão, a inércia do autor pode ser interpretada como pedido de desistência da ação, o que possibilitaria por si só a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. No STJ, a relatora do Recurso Especial, o ministro Anansi Andrigui, explicou que o artigo 290 do Código de Processo Civil estabelece o cancelamento da distribuição do processo se a parte ou seu advogado não realizar o pagamento das custas e despesas no prazo de 15 dias. Desta forma, segundo a ministra, qualquer citação da parte contrária sem o devido pagamento das custas foi indevida, uma vez que o réu ainda não integrava o processo. O colegiado então acompanhou o entendimento da relatora de que a movimentação da máquina judiciária ocorreu por erro do juiz, de modo que, pelo princípio da causalidade, não poderia o autor ser condenado a arcar com os ônus da sucumbência diante do cancelamento da distribuição. O STJ Notícias termina aqui. Continue acompanhando as notícias do tribunal nas nossas redes sociais e nas plataformas de streaming. E o nosso canal no YouTube ganhou uma nova playlist sobre precedentes qualificados e ações coletivas. É o STJ dando ampla divulgação aos entendimentos fixados pela corte para dar mais efetividade à sua missão constitucional de uniformizador da interpretação das leis federais. Confere lá. Até semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.